Fala Marcel, estamos de volta aqui girando pela cidade, eu falo aqui da Apolo Casa e Construção. Todo sábado nós estamos aqui na Apolo e todo sábado tem oferta. É incrível, né? A loja grande, cheia de produtos, para todas as fases da sua obra e sempre com ofertas especiais para os clientes de Santa Cruz e da região do Trairique. O Naldinho está aqui ao meu lado e vai anunciar alguma dessas ofertas. Tudo bem, Naldinho? Bom dia. Bom dia, Edwin Natan. Bom dia, Marcel. Bom dia, ouvinte de Sarraio Santa Cruz. E vocês que seguem a Rádio Santa Cruz pelo YouTube. É, hoje a gente está aqui com mais promoções, né? E todo ano, todo dia e todo mês é dito promoção aqui na 01 da região, né? Como a gente está falando agora. Então, você que está nos escutando aí na Rádio Santa Cruz, corre, vem para cá. Eu sempre frisando que a gente está aberto até as 12h30 da manhã, no sábado. Então, ainda dá tempo de se aproveitar. Dá tempo de aproveitar. E a gente está aqui sempre no setor de pisos porque é um dos setores que tem mais ofertas aqui na Apolo, né, Naldinho? Isso, isso, isso. É um setor que a gente está com uma oferta extraordinária, né? Aqui na 01 da região. Então, a gente tem... Vamos começar também pelos preestetos. A gente está com o piso Elisabeth... O senhor já está... O Marcelo não, o Chaga já está mostrando. O Chaga já está mostrando. O Chaga é uma autarquia. Piso Elisabeth, já por ar, 62 por 62, a partir de R$ 21,90. Um piso PI5, que você pode colocar no seu comércio, garagem, alpendre. Para você também dar certo colocar na sua casa também, não tem problema nenhum. Pode colocar também. E temos outro também, é para o Natan. Ele é da Ponte, né, ele também com 5 anos de garantia. Ele é de R$ 31,90 retificado, é como vocês estão vendo aí na imagem. Um piso Ponte retificado, 60 por 60, com 6 anos de garantia. E lá a vista fica R$ 31,90 ou no cartão de R$ 34,90, para você dividir até em 10 vezes, sem juros aqui na 01 da região. Que bacana, realmente piso de qualidade. Um piso desse dura para o resto da vida. Ah, esse piso aí dura para o resto da vida. Vai ficar por neto, por jataranete, daí vem fumaça. Que bacana. Olha, além dessas ofertas, você tem muita variedade. São muitas variedades de piso, né? Chaga está mostrando aí para o pessoal que está nos acompanhando. Você tem piso aqui para frente de casa, tem para dentro, para porcelanato, banho, tem tudo. Tem tudo. O que você precisar para a sua casa aqui, da tomada ao piso, a gente tem aqui na 01 da região. E também tem aqui na promoção, Edpo, também fio, fio CIO. Se Chaga puder aqui mostrar. Vamos aqui, vamos aqui. Aperto. É o melhor do Brasil, né? Como ele diz, a logomarca dele, CIO, o melhor do Brasil. Fio, CIO de 1.5, que a gente chama de 1.5, de R$ 129,90. E também temos o de 2.5, de R$ 159,90, também o CIO. O rolo com 100 metros. O rolo com 100 metros. Então, você que está nos escutando, corre para a 01 da região, que ainda dá tempo para você aproveitar. E essas promoções vão até o final do mês ainda. Então, dá muito tempo de você aproveitar e fazer carreira para cá. O importante é que você venha aqui na Polo Casa de Construção, porque como você disse, Naldinho, tem... Você compra da tomada, o fio, o porcelanato, o piso, a tinta para pintura, tudo. A tinta, tudo. É como eu disse a você, da tomada, o piso, a gente tem tudo para a sua casa ajudar você a realizar seu sonho. Tem um bocado de produto aqui, não tem? Tem, tem muito produto. São mais de 2 mil produtos, muito mais. Realmente, a Polo Casa de Construção tem esse diferencial aqui para a região do Trairi. Hoje, até meio de meia. Hoje, até meio de meia, aqui em Santa Cruz. Nas outras lojas, eu creio que vai até as 2 horas da tarde lá. A gente tem também, lembrando a você, né? Filial em Tangará, com as novas, Nova Cruz e Santa Cruz. Em breve, surpresa para vocês de outras filiais em outras cidades. Eita, a loja de Santa Cruz está dando um bocado de filha. Graças a Deus, a 01 da região está crescendo e vai crescer muito mais. Na semana, qual é o horário de funcionamento, Naldinho? Na semana, de 7 da manhã, às 5 e meia da tarde. A gente não fecha para almoço. Então, o pessoal vem aqui, está trabalhando, passa na hora do almoço. O importante é conhecer as ofertas e os produtos da Polo Casa de Construção. Obrigado, Naldinho. Valeu, Eto. Valeu, Marcel. Valeu, Chaga, o nosso cameraman, a sua potência. Valeu, gente. Obrigado. Até sábado, se Deus quiser. E corra para cá, que ainda dá tempo, até 12 e meia. Estamos abertos aqui para receber vocês. Valeu, obrigado, Naldinho, pelas informações. Então, vem para a Polo Casa de Construção. Aqui, as margens da BR-226, vizinha a Honda. Tem a Polo Casa de Construção, para você vir conhecer essas diversas ofertas e aproveitar essas promoções exclusivas. Voltamos aos estúdios. Obrigado, Naldinho. Obrigado, Naldinho.